Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Parnaíba no Piauí a entrega de 982 moradias em dois conjuntos habitacionais da cidade pelo programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia, acompanhe. Dando início a esta cerimônia, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro O Hino Nacional Brasileiro Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do excelentíssimo prefeito municipal de Parnaíba, Florentino Neto. Boa tarde! 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 Ao grande amigo e senador Ciro Nogueira, ao nosso querido amigo e deputado Paes Landim, nosso deputado federal Jesus Rodrigues, deputada federal Iracema Portela, ao deputado do Estado do Maranhão, Gastão Vieira, ao nosso querido amigo, deputado e companheiro Assis Carvalho, ao ex-ministro Agnaldo Ribeiro, deputado federal pelo Estado da Paraíba, à minha querida Flaviana Veras, secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, ao senhor Jorge Hereda, presidente da Caixa, que tenho a satisfação de cumprimentar e dizer a ele que foi na Caixa que dei os meus primeiros passos profissionais, à vereadora Neta Castelo Banco, presidente da Câmara, ao senhor Chagas Fontenelle, nosso vice-prefeito, ao superintendente nacional da Caixa, Odilon Pires Soares, ao Emanuel Bonfim, superintendente da Caixa no Piauí, ao senhor André Canuto, presidente Bahia do Sindicato da Constituição Civil, ao senhor Inácio Pereira, presidente da Vivenda Constituições, e a todos os homens de boa vontade que estão aqui, que trabalham pela Parnaíba, eu gostaria de saudar a todos na pessoa do nosso querido ex-prefeito José Amíldo Furtado Castelo Branco. Meus senhores e minhas senhoras, senhora presidenta, querida presidenta Dilma Rousseff, Estamos todos aqui. A Parnaíba está feliz com a presença de vossa excelência, pois a visita de um chefe de Estado sempre é um fato histórico. No entanto, a visita de vossa excelência à nossa cidade propicia o encontro de nosso povo com a presidenta do governo que mais investiu nessa cidade na história da República Federativa do Brasil. A última visita de um presidente à nossa cidade ocorreu quando tivemos a alegria de receber aqui o nosso querido ex-presidente Lula. Ele, ele que iniciou a trajetória do nosso reencontro com o desenvolvimento, veio aqui para anunciar a expansão dos cursos superiores. Hoje, somos uma cidade universitária, mas agora, o seu governo, ao autorizar a implantação do curso de medicina aqui, nos coloca na posição de um dos maiores centros de ensino superior do Nordeste. Tudo isso, querida presidenta, juntamente com o esforço da UFP, o nosso Universidade Federal, de seus professores, da direção do campus em Parnaíba, dos nossos alunos da Universidade Federal, aponta tudo isso para a consolidação de um sonho à futura Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Senhora presidenta, temos muito a lhe agradecer. A senhora conta com o carinho de nosso povo, garantido pela respeitabilidade do seu governo, pautado nos princípios republicanos, na ética, no combate à corrupção, na luta pela erradicação da miséria e em muitas realizações. Realizações em Parnaíba, do governo federal, não faltam. Em todos os bairros de Parnaíba, tem a semente da vontade de um governo que quer ver a transformação do Estado do Piauí. Nesse sentido, poderíamos lembrar as realizações do seu governo, dentre as quais figura como ícone, como a principal realização, o saneamento básico, pois estamos em obras do governo do Estado, conveniadas com o governo federal e outras da Prefeitura, também conveniadas com o governo federal, estamos atingindo 85% da cidade com saneamento básico. Este índice coloca Parnaíba como o maior indicador de acesso ao serviço de saneamento no Estado do Piauí. Sonhos, senhora presidenta, sonhos são muitos, são muitos os nossos sonhos, mas foi a senhora, como chefe da Casa Civil e agora como presidenta da República, que provou que os sonhos não devem apenas motivar pedidos, mas, acima de tudo, os sonhos devem justificar o compartilhamento de esforços para a construção de uma nova realidade. Foi dessa forma, compartilhando esforços que, por meio de concorrências públicas, é de tais públicos e republicanos do seu governo, é que estamos construindo creches em convênio com o Ministério da Educação, que estamos construindo unidades básicas de saúde e UPA 24 Horas em convênio com o Ministério da Saúde, e estamos realizando estudos de concepção e projetos de drenagem com o apoio do Ministério das Cidades. Estes são apenas alguns exemplos, pois a disposição do governo federal em construir um futuro conosco também pode ser facilmente constatada, pois com o Ministério do Transporte, com o DENIT, com a Secretaria de Portos, nós discutimos uma visão logística abrangente que inclui a revitalização da navegabilidade do Rio Parnaíba, a conclusão do posto de Luiz Corrêa e a restauração da nossa ferrovia. Temos que caminhar nesse sentido, mas o compromisso de seu governo também e é com o desenvolvimento regional, também pode ser expresso pelo apoio à implantação da ZP de Parnaíba. Na área energética, a construção da nova subestação, da nova linha de transmissão, os investimentos no financiamento das usinas eólicas demonstram o compromisso de nos tornar autossuficientes em energia. Quero dizer que outro ponto importante também da nossa parceria com o governo federal é o Parque das Cidades Históricas, que vai permitir a restauração de uma grande parte do nosso casario, dando uma utilização cultural para aqueles prédios que estão hoje em desuso. Com o Ministério da Saúde, estamos discutindo a implantação de uma unidade oncológica na nossa cidade, que é um projeto de suma importância e de grande relevância social, um sonho que temos certeza que vamos construir juntos. Mas estamos hoje aqui, nestes empreendimentos que receberam, assim, toda a atenção do Ministro das Cidades e do seu governo. Estamos aqui para entregar as casas do programa Minha Casa Minha Vida, aqui no residencial que a Prefeitura resolveu chamar de Dom Rufino e homenagem ao nosso ex-bispo de Osserzano. Até agora, nove empreendimentos em Panaíba, resultando em investimentos superiores a 200 milhões de reais. Tudo isso propicia realização de sonhos, sonhos de pessoas jovens, de casais jovens, de pessoas de meia-idade, sonhos de pessoas, às vezes, velhinhos de cabeça branca, que nunca tinham tido a oportunidade de entrar numa casa e dizer que aquela casa é sua verdadeiramente. Também, o Minha Casa Minha Vida propicia o aumento da empregabilidade, o fortalecimento de nossa economia regional e o crescimento urbano ordenado em conformidade com o plano diretor do município. Precisamos reconhecer a relevância do Minha Casa Minha Vida como o maior programa habitacional do mundo. Esse é um orgulho do povo brasileiro. Agradeço também, senhora presidente, a nossa Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, dirigida pela Cláudia Vitória, Cláudia, a Caixa Econômica Federal. Nós não temos palavras para agradecer a orientação contínua, a parceria, a mútua colaboração dessa entidade que nasceu com o Banco Social. Quiseram desvirtuá-la para um banco comercial, mas verdadeiramente ela é o Banco do Povo Brasileiro e um banco social. Queremos agradecer também à Polícia Federal e ao Ministério Público que ajudaram a nós, da Prefeitura e a Caixa Econômica, na fiscalização. E queremos agradecer a todos que, como gestores ou órgãos de controle, contribuem para essa grande ação social. A senhora está vindo do Pronatec, da formatura do Pronatec. 140 parnaibanos estavam lá. Somos campeões em formação do Pronatec. 4 mil estudantes estão formando no Pronatec. Mas, senhor ministro da Educação, eu ouvi há poucos minutos o seu discurso. O senhor dizia que estabelecia metas e aqui também nós temos meta. O ano passado foram 2.047 inscrições no Pronatec durante todo o ano e eu estabeleci a meta para o meu governo que nós tínhamos que ser campeões no Pronatec esse ano. Estamos em maio, no quinto meio do ano. Nós já superamos 2.050 inscrições e vamos continuar sendo campeões no Pronatec no Estado do Piauí. Mas, eu quero concluir, presidenta Dilma, e me despedir aqui dessa tribuna e da senhora nesse momento, com a vontade de pedir para a senhora ficar aqui em Parnaíba, porque a senhora é nossa irmã. Querida presidenta, atendendo a proposição dos vereadores Beto e Reinaldinho, a Câmara Municipal de Parnaíba, no ano de 2009, quando a senhora era chefe da Casa Civil, lhe concedeu o título de cidadã parnaibana e a medalha do mérito municipal. Tudo, tudo isso em reconhecimento, senhora presidenta, a jovem Dilma, a jovem Dilma da luta pela democracia, que não se rendeu ao autoritarismo e que defendia a democracia. A essa jovem esse título foi dado. A mulher Dilma Rousseff, mãe, avó, e que sempre rompeu barreiras e que sempre vai vencer a discriminação. Senhora presidenta, esse título foi dado também à ministra Dilma Rousseff, que muito contribuiu com essa cidade na época em que prefeito era José Amíl do Castelo Branco. E a senhora merece receber agora como presidenta esse título e esta medalha por sua trajetória, pelo seu apoio à nossa cidade, pela sua luta, que tudo isso lhe revela uma grande mulher brasileira, mas, acima de tudo, uma grande parnaibana. Aplausos. 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 Você acompanha ao vivo aqui na NBR a cerimônia de entrega de 982 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Parnaíba, no Piauí. Aplausos. As casas fazem parte dos conjuntos Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Em seguida, ao vídeo institucional sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Só que no Piauí já foram entregues 29 mil casas e mais 39 mil ainda serão entregues. E não há alegria maior do que você entrar todo dia e saber que você vai permanecer na sua casa. Minha vida mudou, até móvel já comprei. Mudou pra melhor. Minha casa tá melhor, mais bonita no mundo não tem. E com o cartão Minha Casa Melhor, milhões de brasileiros podem comprar móveis e eletrodomésticos pra viver com mais dignidade. Mas sem o cartão, nunca tinha que comprar tudo isso de uma vez só. Sonhei o maior dos sonhos e a vida me disse sim. Felicidade agora mora em mim. O governo federal vai entregar 2 milhões e 750 mil casas em todo o Brasil. E a Caixa tem muito orgulho de fazer parte disso. Fora uso da palavra, neste momento, o ministro de Estado das Cidades, Gilberto Occhi. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde, senhora presidenta Dilma Rousseff, mais recente cidadã parnaibana. Quero cumprimentar o governador do Estado do Piauí, José Filho, a sua senhora Juliana Moraes, primeira-dama do Estado e deputada estadual, ao senhor Henrique Paim, ministro da Educação, aos senadores Ciro Nogueira e Wellington Dias, aqui presentes. Quero cumprimentar a deputada Iracema Portela, em nome de quem cumprimento todos os deputados federais, aqui conosco, ao senhor Florentino Neto, prefeito de Parnaíba, e a senhora Flaviana Damasceno Veras, primeira-dama aqui da cidade de Parnaíba. Quero cumprimentar o presidente da Caixa, Jorge Hereda, e a todos que fazem a Caixa Econômica aqui nesse Estado e no Brasil. A vereadora Neta Castelo Branco, presidente da Câmara Municipal, em nome de quem cumprimento todos os vereadores de Parnaíba. Quero cumprimentar aqui, em nome de todos os movimentos sociais aqui presentes, a senhora Neidinha, da União Nacional de Luta pela Moradia e membro do Conselho das Cidades. Quero cumprimentar a família de Maria Betânia dos Reis Ferreira, por meio de quem eu parabenizo e cumprimento todas as 982 famílias dos empreendimentos aqui presentes. Eu, esse é um momento de grande alegria para o Ministério das Cidades, para o governo federal, para a Prefeitura de Parnaíba e para o Estado do Piauí. É mais uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida. E aqui, as 982 famílias desse conjunto habitacional, dessas 982 casas, irão receber, por determinação, por política direcionada a essas famílias, não só a chave da moradia, mas também irão receber todas elas um cartão do Minha Casa Melhor. É com este cartão que a presidenta Dilma, nas políticas de governo, decidiu que toda a família beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida também receberia um cartão Minha Casa Melhor para adquirir aqueles bens que pudessem melhorar cada vez mais a sua casa, o seu lar, para que pudesse cuidar melhor da sua família. E ali vocês vão poder comprar uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, uma televisão, a cama, a mesa, o colchão, o armário e tudo mais que possa ser adquirido com este cartão. Esse é mais um programa direcionado àquelas famílias que mais precisam. Porém, eu gostaria aqui de fazer três pedidos, pedidos que são importantes. O primeiro deles, eu queria antes de fazê-lo perguntar, quem paga aluguel aqui mais de R$ 200,00? Levante a mão. Mais de R$ 300,00? É muita gente, presidenta, que paga aluguel. Nós sabemos disso. Porém, aqui, a prestação que cada um pagará será entre R$ 25,00 e R$ 80,00. A média é R$ 50,00. Então, nós vamos pedir o seguinte, que nós, que vamos trocar um aluguel daquilo que nós pagávamos, que nunca seria nossa aquela casa, por uma prestação que é de um imóvel que é de cada um de vocês. Essa casa agora é de cada um de vocês. E é importante que vocês paguem em dia, para que outras famílias também possam ser beneficiadas e atendidas com o programa Minha Casa Minha Vida. Então, aqui, aquele que paga R$ 150,00, R$ 200,00, R$ 250,00, aqui vai pagar em média R$ 50,00. Então, vai sobrar algum dinheiro para que você possa fazer uma economia e comprar outras coisas para vocês, mas vamos pagar em dia. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido é para que a gente cuide dessas casas e desses empreendimentos. É um patrimônio agora que é de cada uma dessas famílias que estão aqui. Esse patrimônio agora é de vocês. Vocês assinaram o contrato e hoje receberão a chave. Então, é de vocês a partir de agora. Por isso que eu peço, vamos pagar em dia. Vamos cuidar e manter e melhorar, porque cada melhoria que você fizer, melhora cada vez mais o seu imóvel, o seu patrimônio e aquilo que é exclusivamente seu. E o terceiro e último pedido é um pedido e um alerta. Eu quero pedir a vocês, não vendam, não troquem, não aluguem, não passem para frente, porque não pode, porque é ilegal vender antes de 10 anos, porque durante 10 anos você vai pagando e quando chegar lá no final ele é totalmente seu, mas agora ele é dado a você. E se você vender ou trocar ou alugar, vai perder você e vai perder quem comprou. Então, por quê? Porque esse imóvel, ele é subsidiado pelo governo. Ele é dado uma ajuda muito grande pelo governo federal. E você está aqui recebendo ele porque provou que precisa. Então, não vendam, não troquem, não aluguem, não façam nada. Cuide dele, paguem em dia e vamos viver aqui felizes e com a graça de Deus. Desejo a todos vocês que sejam felizes aqui e possam viver com a família de vocês e que Deus possa protegê-los a todos nessa comunidade. Parabéns a todos vocês e sejam muito felizes. Obrigado. A seguir, procederemos à entrega das chaves de unidades habitacionais dos conjuntos Esplanada da Rosápolis 1 e Caminho Rosápolis A e B e dos cartões Minha Casa Melhor. Convidamos ao palco a senhora Maria Roseli dos Santos Nascimento e Família para receber as chaves de sua unidade habitacional das mãos do presidente da Caixa Econômica Federal. Esta é a cerimônia de entrega de 982 unidades habitacionais dos residenciais Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B, na cidade de Parnaíba, no Piauí. Nas imagens, a presidenta Dilma Rousseff faz a entrega à primeira da família de um desses condomínios. Cada família vai receber, além das chaves da casa, um cartão Minha Casa Melhor, para poder equipar a casa com eletrodomésticos, com móveis e o que for possível comprar dentro da renda deste cartão. O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em março de 2009 pelo governo federal com o propósito de oferecer acesso à casa própria para famílias de baixa renda. O programa subsidia a aquisição da casa ou apartamento próprio para famílias com renda até R$ 1.600. Em seguida, convidamos a senhora Ana Carla Pereira Siqueira e família para receber as chaves das mãos do prefeito municipal de Parnaíba. Você está ao vivo na NBR e acompanha a entrega das residências de três pessoas. condomínios habitacionais em Parnaíba, no Piauí, portanto, mais uma família recebendo as chaves da casa. Os empreendimentos são previstos pelo Minha Casa Minha Vida, contam com recursos da Caixa Econômica Federal e atendem famílias com renda bruta mensal de até R$ 1.600. Além das chaves, os moradores recebem o cartão Minha Casa Melhor para poder equipar as residências. Eles podem comprar, com esse cartão, móveis e eletrodomésticos. Neste momento, convidamos a senhora Rosélia Veras de Souza e família para receber as chaves da sua unidade habitacional das mãos do ministro da Educação. Gordamos agora a senhora Maria Bethânia dos Reis Ferreira e sua família para receberem as chaves da sua unidade habitacional das mãos do ministro das Cidades. Aplausos Portanto, mais uma família recebendo aí as chaves de uma das 982 casas entregues em Parnaíba, no Piauí, pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Sobem ao palco neste momento a senhora Maria do Socorro dos Santos Rocha. E família para receber as chaves da sua unidade habitacional das mãos do governador do estado do Piauí. Obrigado. 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 Mais de 900 famílias serão beneficiadas com a entrega dessas unidades pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em Parnaíba, no Piauí. As casas ficam nos conjuntos Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Lembrando que na entrega de casas pelo Minha Casa, Minha Vida, sempre há unidades para pessoas com deficiência, unidades adaptadas com espaço maior, com portas mais amplas, com rampas de acesso a pessoas com deficiência. O programa Minha Casa, Minha Vida, contratou desde 2009 mais de 3 milhões de moradias e já entregou 1 milhão e 600 mil moradias com investimentos de 205 bilhões de reais. Obrigado. 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 Você acompanha aqui na NBR a cerimônia de entrega de unidades adaptacionais pelo programa Minha Casa, Minha Vida, em Parnaíba, no Piauí. Mais de 900 famílias serão beneficiadas com a entrega dessas residências. As moradias ficam nos conjuntos Esplanada de Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Excelentíssima Presidenta Dilma Rousseff, Nossa querida, minha querida, minha querida deputada estadual e primeira-dama, Juliana Moraes Sousa, meu querido prefeito Florentino Veras e primeira-dama dessa cidade, Flaviana Veras, meu caro Gilberto Oste, ministro das cidades, Henrique Paim, ministro de Estado da Educação, meu querido senador Welton Dias, meu querido senador Ciro Nogueira, meu querido deputado Paes Landim, deputado federal, deputado federal Jesus Rodrigues, deputado federal Iracema Portela, meu querido deputado federal Assis Carvalho, aqui é um nosso querido visitante, mas é um deputado federal e grande amigo de meu pai, aqui foi ministro do ex-ministro do Turismo, que é o Gastão Vieira, que está nos visitando aqui do vizinho, do vizinho estado do Maranhão. Seja muito bem-vindo, Gastão, a nossa querida cidade de Parnaíba. Nosso querido Agnaldo Ribeiro, deputado também que nos visita, deputado federal da Paraíba, nosso Jorge Hereda, presidente da Caixa Econômica Federal, minha querida vereadora Neta Castelo Branco, presidente da Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade de Parnaíba, na pessoa também de quem quero cumprimentar ela e todos os vereadores, na pessoa também do vereador Beto e do vereador Reinaldo, que homenagearam a nossa presidenta, que nos honra muito em agora ser parnaibana como nós e que muito nos honra. Presidenta, aumentou a responsabilidade com a nossa cidade de Parnaíba agora, viu? Queria cumprimentar também o nosso vice-prefeito, nosso amigo Chagas Fontenelle, o Odilon Pires Soares, superintendente nacional da Caixa Econômica Federal, nosso querido Emanuel Bonfim, grande superintendente regional da Caixa Econômica aqui no Piauí, nosso querido André Canudo, Bahia, presidente do Sindicato da Constituição Civil no estado do Piauí, nosso Inácio Pereira, presidente da Vivenda Constituição, responsável pela construção deste conjunto, o ex-prefeito da Parnaíba, José Hamilton Furtado Castelo Branco. Quero cumprimentar a Ana Carolina e o Jonathan, que aqui receberam e foi a casa que a nossa querida presidenta visitou, cumprimentar cada um de vocês, a cada parnaibano e parnaibana, dizer, presidenta, da nossa alegria de recebê-la na nossa cidade, na nossa querida cidade da Parnaíba. Hoje, Parnaíba, como disse o nosso prefeito Florentino, está de parabéns. Parabéns porque aqui não foi dito, mas hoje, Vossa Excelência, a exemplo do que tem feito no restante do país, está trazendo para essas pessoas uma coisa que não tem preço, é a dignidade. A dignidade para essas pessoas que agora terão um teto, terão uma casa e que poderão dizer que agora tem onde morar. E isso não é todo mundo que tem essa sensibilidade, que tem essa vontade de ver esse Brasil cada vez maior e melhor e mais decente, como Vossa Excelência tem feito no nosso país, a crescer cada vez mais. Eu fico feliz, eu fico feliz de estar hoje na nossa cidade de Parnaíba e poder constatar os investimentos que o governo federal tem feito, não só aqui, mas no estado do Piauí, como disse lá em Teresina, há pouco tempo atrás, quando lhe acompanhava lá na formatura de turmas do Pronatec. Então, a nossa satisfação, eu aqui não vou fazer os pedidos, o Florentino já fez todos os pedidos aqui, o meu pedido eu já fiz ali particularmente para a nossa querida presidenta e ela se resolver falar aqui, ela vai falar e eu quero dizer que estou muito satisfeito com a vinda dela à Parnaíba. Eu sei que ela vai atender dentro das necessidades, meu caro senador Ciro, pela conversa que tive com ela, eu sei da responsabilidade que ela tem com esse estado do Piauí, o carinho que ela demonstrou ter com o estado do Piauí e com essa gente que aqui está, eu sei e tenho a certeza e a convicção que ela haverá de dar o tratamento especial ao povo do Piauí e a todos nós que estamos aqui, porque ela sabe com o carinho que essa gente aqui sempre deu a ela como presidente da República. Muito obrigado, presidenta Dilma. Senhoras e senhores, neste momento, a presidenta da República, o governador do Piauí, o ministro das cidades, o prefeito municipal de Parnaíba e o presidente da Caixa Econômica Federal, descerram a placa alusiva à inauguração dos conjuntos habitacionais Esplanada da Rosápolis e Caminho Rosápolis A e B. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, Dilma Rousseff. Boa noite, boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar, muito obrigado, está escrito ali, o povo de Cocal te abraça, seja bem-vindo ao Piauí. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a Ana Carla, a Ana Carolina, a Maria Betânia, a Maria do Socorro, a Maria Roseli e a Rosélia. Elas, em nome de todos os outros moradores dos dois empreendimentos, aliás, dos três empreendimentos, elas representam as famílias que aqui estão recebendo as chaves. Então, eu cumprimento a cada uma delas. Tanto os moradores, futuros moradores da Esplanada de Rosápolis, quanto do Caminho de Rosápolis A e B. Queria também cumprimentar o nosso governador do Piauí, Zé Filho e a deputada Juliana Moraes. Cumprimentar o prefeito Florentino Neto, prefeito de Parnaíba e a senhora Flaviana Veras. Quero agradecer à Câmara Municipal, na pessoa dos vereadores Carlos Alberto Santos Souza e Renato de Castro Filho, a concessão do título de cidadã parnaibana. Vocês podem ter certeza que, para mim, é uma grande honra, uma imensa honra ser cidadã parnaibana. É uma honra e também, para mim, é um grande orgulho. Um grande orgulho pelo reconhecimento que os senhores vereadores me prestaram em nome do povo dessa cidade. Queria cumprimentar também os ministros de Estado, o Gilberto Hock, das Cidades, e o ministro da Educação, Henrique Paim. O ministro da Educação me acompanhou porque, mais cedo, nós estivemos numa cerimônia maravilhosa, que foi a formatura do Pronatec, lá em Teresina. Queria também cumprimentar dois grandes parceiros que eu tenho no Senado. Um é uma pessoa com quem eu me relacionei quando ele era governador aqui do Piauí, o senador Wellington Dias. E o outro é o senador Ciro Nogueira, que tem sido um grande parceiro do meu governo. Queria cumprimentar a deputada Iracema Portela e os deputados. Dois deputados foram ministros meus. Um, o ministro Aguinaldo Ribeiro, das Cidades, e o outro, o ex-ministro do Turismo, Gastão Vieira. Cumprimenta os dois, um da Paraíba e outro do Maranhão. Dirigir um cumprimento especial aos deputados Assis Carvalho, Jesus Rodrigues e Pais Landim, aqui, agora, do meu estado, Piauí. Queria cumprimentar a neta Castelo Branco, que é presidente da Câmara Municipal de Parnaíba. Quero cumprimentar o Chagas Fontenelle, vice-prefeito de Parnaíba. Porque estamos aqui nessa cerimônia de entrega da Chaves, cumprimento a Caixa Econômica Federal, que tem sido grande parceira para esse programa Minha Casa Minha Vida, na pessoa de seu presidente, Jorge Hereda. Queria cumprimentar, em um cumprimento todo especial, ao ex-prefeito de Parnaíba, Hamilton Castelo Branco. Cumprimentar o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Piauí, André Bahia. Cumprimentar o presidente da Vivenda Construções Limitada, Inácio Albuquerque. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores, eu sei que morar aqui em Parnaíba é desfrutar de um lugar abençoado por Deus, o Delta do Parnaíba. Eu sei disso. E eu estou vendo o sol se pôr, estou pensando aqui comigo, que pena, porque eu estava querendo sobrevoar baixinho para ver o Delta do Parnaíba. E agora isso vai ficar para outra vez. De fato, eu acho que foi o governador que disse que eu devia, ou governador ou perfeito, que disse que eu devia ficar aqui, dormir aqui. Eu teria o máximo prazer, viu, governador, de ficar aqui e conhecer esta maravilha brasileira que é o Delta do Parnaíba. Por isso, primeiro, eu cumprimento vocês por viverem nesse lugar abençoado por Deus e que tem, de fato, que transmite para a gente um clima com muita energia e, ao mesmo tempo, com grande... Eu me senti aqui, estava comentando com o governador, um lugar que é como se te abraçasse. Por isso, eu quero dizer para vocês, para as 982 famílias, com seus filhos, com as suas crianças, com as pessoas que nós damos prioridade, que são famílias, pessoas com deficiência, que eu tenho certeza que eu tenho certeza que serão 982 lares. O que nós queremos é isso, que essas pessoas, mais do que uma casa, tenham adquirido um lar. E é esse o sonho de cada um dos brasileiros que nós tornamos realidade para aqueles que mais precisam. Porque os que não precisam vão e compram sua casa própria do jeito que querem. Agora, as pessoas que mais precisam no nosso país também têm direito de ter a casa própria. E foi por isso que nós fizemos esse programa chamado Minha Casa Minha Vida. Eu não sei se vocês viram, mas tem muita gente por aí dizendo, muita gente não é verdade, tem pouca gente falando muito, mas é pouca gente que fala, porque o Brasil é um país de gente generosa. Que o governo federal não pode sair por aí dando subsídio. O que eles querem dizer com isso? Que o dinheiro dos impostos não podem ser usados para garantir melhores condições de vida para aqueles que mais precisam. Então, eu vou explicar, primeiro, de tudo é dizer, quando vocês, 982 famílias, colocar a chave na porta, puxar a porta e entrar, entrem de cabeça erguida, porque a casa é de vocês e vocês pagaram por ela. O que o governo federal fez? O governo federal está usando o dinheiro dos impostos pagos por vocês e por todos os brasileiros para beneficiar com justiça aqueles que não têm condição, sem um apoio de comprar sua casa própria. Mas por que que eu falo que a casa foi feita com o esforço de vocês? Ora, pois, vocês pagam imposto. Ora, pois, esse país tem de ser um país que olhe principalmente para aqueles que mais precisam. De nada adianta o governo federal ajudar os que não precisam. Justamente o oposto, tem de ajudar os que mais precisam. E foi isso que, desde o início do governo Lula, nós fizemos. Tem gente que não gosta disso, que acha que só aqueles que eram ricos nesse país tinham direito de utilizar os recursos do governo federal. Pois não é assim, é fundamental que as pessoas tenham condição de ter sua casa própria. Primeiro, porque é fundamental para elas e para os seus filhos. Segundo, porque criar os filhos numa casa própria, sabendo que as crianças têm um teto, têm um lar, é fundamental para a sociedade brasileira. Nós criamos uma sociedade mais virtuosa, uma sociedade mais segura, quando as pessoas têm acesso à mais importante segurança, que é ter um lar, que é o que cada um de nós queremos. Segunda questão é a seguinte, a casa própria no Brasil é uma grande vantagem para quem a tem. Por quê? Se você pagar aluguel, você compromete uma parte muito grande da sua renda pagando aluguel. Quando você tem a sua casa própria, você paga, mas a casa no fim é sua. Coisa muito diferente é pagar aluguel e não ver a cor da casa, você não vê a cor da casa, não é sua. Aqui, nesse caso do Minha Casa Minha Vida, não é possível comprometer mais do que 5% da renda da família. 5%. E é isso que garante que nesse prazo de 10 anos, vocês, além, além de ter um lar, uma casa, cuidar dele, fazer com que ele seja mantido, é importante que vocês façam um condomínio, que vocês administrem juntos, que reservem uma parte para fazer manutenção. Por quê? Porque no final dos 10 anos, sabe o que vocês têm? Um patrimônio, um capital, uma riqueza. Um patrimônio, um capital e uma riqueza, que vocês antes não tinham, porque essa casa vai valorizar. Essa casa, se se cuidar bem dela, com o prefeito nos ajudando, o governador nos ajudando, ela vai estar num bairro bem cuidado, tem rua, vai ter equipamentos sociais, tem saneamento, tem água, tem luz elétrica, tem escola para as crianças. Então, vai ser um lugar bom para viver e que vai, além disso, valorizar. Eu queria também dizer uma outra coisa para vocês. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é sem, aí não é aquele orgulho fácil, ele é o maior programa habitacional de toda a América Latina. Isso eu asseguro para vocês, é o maior programa que o Brasil teve, é o maior programa e ele vai continuar, porque as pessoas que recebem estão aqui satisfeitas. Aquelas que ainda não obtiveram Minha Casa Minha Vida, têm de saber que nós estamos discutindo o Minha Casa Minha Vida 3. Olha, gente, o Minha Casa Minha Vida 1 foi feito ali no final do governo Lula, em 2009. Nós, pela primeira vez, ousamos, fizemos um programa para um milhão de pessoas. Depois, em 2011, fizemos um programa para dois milhões e setecentos e cinquenta mil pessoas. Esse foi o Minha Casa Minha Vida 2. Somando um um com dois, dá três milhões e setecentos e cinquenta. Perfeitamente. O que vai acontecer? Nós vamos fazer outro Minha Casa Minha Vida, outro. Porque, além das pessoas que hoje, aqui nos residenciais Rosápolis, tiveram acesso à casa, tem outras que ainda não tiveram e terão de ter. E é importante que tenham. O Minha Casa Minha Vida é um programa importante para os senhores, mas é também para aqueles que são contratados. Eu tirei até uma foto com eles, com os trabalhadores que construíram esses prédios, que tiveram emprego, que geraram renda para suas famílias, que trabalharam com os empresários que estão aqui. Então, pequenas, médias e grandes empresas participam do programa Minha Casa Minha Vida. Então, o segundo recado é esse. Não precisa de temer. Nós faremos o Minha Casa Minha Vida 3. A outra questão que eu quero dizer é sobre o Minha Casa Melhor. Por que nós fizemos o Minha Casa Melhor? Porque é importante que as pessoas tenham acesso ao crédito. Ter acesso ao crédito, quando vocês recebem aquele cartão, vocês podem ter certeza que vocês podem negociar. Podem negociar, porque se você entra numa loja sem o cartão, o vendedor pode te impor um preço, pode falar, ah, você não tem dinheiro para pagar ou qualquer coisa assim. Aquele cartão é garantido pelo pessoal do governo. A Caixa Econômica Federal garante aquele cartão. Mas é óbvio que nós fazemos o seguinte, nós fomos lá e negociamos. E dissemos, olha, nós vamos garantir o cartão, mas nós queremos um juro pequeno e queremos prestações longas. Então, todo mundo que tiver o cartão pode comprar os produtos que precisam, sabendo que as prestações são longas e o juro é baixo e ninguém pagará mais de R$ 110,00. R$ 110,00 é a prestação mensal limite. Isso significa que vocês têm direito de comprar aquilo que vocês precisam. Por exemplo, se você tem uma geladeira, não tem por que comprar outra, compra aquilo que você não tem. Compra aquilo que é necessário para vocês. E mais, vão lá e pechinchem. E saibam que todas, várias lojas têm esse acordo conosco. Vocês podem entrar e pechinchar. E ver onde o preço está mais em conta. Não sai comprando sem olhar isso. Eu, quando olho uma mãe com seis filhos, fico logo pensando como é que ela vai colocar as seis crianças no dormitório. Mas aí eu lembrei que a casa tem um fundo. Vocês vão olhar, é um terreno bom. Dá tranquilamente para fazer mais um quarto ali. Então, o pedido que eu faço é o seguinte, não façam qualquer coisa. Arruma direitinho, porque quanto melhor a casa foi concebida para ter cerâmica no chão, cerâmica até metade do banheiro e da cozinha. Então, coloquem as coisas que vocês precisarem devagar para garantir que essa casa fique uma casa de boa qualidade para vocês. Finalmente, eu quero aproveitar e contar aqui, porque tem muita gente curiosa por aí, para saber o que é que o governador me pediu. É fácil de dizer, eu já disse na outra reunião, aliás, na outra cerimônia do Pronatec, o que é que era? O governador me pediu duas coisas. Olhe, presidente, olhe pela empresa de energia do Piauí, a Cepisa. Eu disse ao governador, governador, o governo federal quer que a Cepisa seja uma empresa de energia eficiente, ágil, barata e que garanta energia para a população do Piauí. E nós, eu te asseguro, governador, estamos neste caminho procurando assegurar que a Cepisa seja isso. Outra questão que o governador me levantou é a questão do porto de Luiz Correia. Eu sei que aqui, aqui, quando eu vinha para cá, inclusive me mostraram, para onde se vai para a zona de processamento, de exportação que está sendo construído aqui, para isso, o porto vai ser muito importante, juntamente com, eu tenho certeza, o aeroporto aqui de Parnaíba. No caso do porto, nós fizemos toda a reforma dos portos para garantir que houvesse condições de criar mais portos no Brasil. Luiz Correia está no PAC e eu quero garantir para vocês que nós iremos viabilizá-lo, olhando sempre duas coisas, a eficiência do porto e o custo mais barato possível, sem comprometer a qualidade. Então, foram essas duas conversas que eu tive com o governador. Mas eu queria completar uma coisa para vocês. Eu acho que tem um aspecto aqui, em Parnaíba, muito importante, que é a universidade. A universidade, mas, sobretudo, a faculdade de medicina. Por que eu falo que é importante a faculdade de medicina? Nós temos tido um trabalho imenso em garantir melhoria no atendimento à saúde da população. Eu não sei se vocês sabem, mas 80% de todos os problemas que alguém tem ao longo da vida são solucionados num posto de saúde. Se nesse posto de saúde tiver um médico atendendo, só o posto de saúde não adianta nada. É necessário que no posto tenha um médico. Nós fizemos uma conta e vimos que faltava médico na atenção básica, que é essa que se dá nos postos de saúde. Quando você não tem médico no posto de saúde, o que acontece? Para onde as pessoas vão? Ou vão para o hospital, ou vão para a UPA e fazem fila para ser atendido. Então, quando você resolve a questão do posto de saúde e bota médico atendendo o dia inteiro e não uma vez por semana, você modifica a atenção básica de saúde em qualquer município. momento, nós precisamos de médico, enquanto esses médicos, por exemplo, aqui de Parnaíba, enquanto eles não se formam, eles levam seis anos para se formar e ter uma especialidade. Enquanto isso, as pessoas não podem ficar esperando. Ah, eu vou ficar esperando seis anos para tratar dos meus problemas? Não vou. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos o programa Mais Médicos e trouxemos médicos de fora, formados fora do Brasil. Trouxemos por quê? Porque a questão da saúde não é negociável, você tem de atender, sim, as pessoas. Daí porque aqui, aqui no estado do Piauí, aqui foram pedidos precisamente 317 médicos por 148 municípios. 66% dos municípios pediram médicos aqui. Hoje, nós temos aqui 273 médicos em atividade, trabalhando de segunda a sexta-feira nos postos de saúde e atendendo. E mais 44 médicos estão até o final desse mês chegando para que a gente cumpra 100% da demanda dos municípios. 100%. Eu falo esses números porque eu considero esta uma informação que é uma informação de utilidade pública. porque com esses médicos nós iremos descongestionar esse atendimento, o atendimento de uma pessoa que sofre de hipertensão, diabetes, asma, uma mãe que está fazendo... A senhora sofre de asma, não é? É isso, tem de ter acompanhamento. Você não precisa de ir para o hospital se você tiver acompanhamento. Agora, se você não tiver acompanhamento, você vai ter crise de asma e vai baixar o hospital. É isso. Então, outra coisa, uma mãe que está para ter seu filho, sua criança, ela precisa de acompanhamento tanto no pré como no pós-parto. A mesma coisa a criança. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma situação em que a gente resolve o problema da atenção básica e aí descongestiona os hospitais. Ninguém com hipertensão, crise de asma e outros problemas de saúde vão deixar de ser atendidos e, por isso, não vão precisar recorrer ao hospital. Essa é a ideia básica. Mas eu queria dizer aqui também, como eu estou aqui na Parnaíba e Parnaíba é considerada uma das cidades históricas do Brasil, eu também quero dizer que eu acho importantíssimo o gasto que nós temos na manutenção da característica básica dessa cidade, que quer ser um patrimônio do Brasil, um patrimônio histórico do Brasil. Finalmente, eu queria dizer para vocês que nós estamos perto da Copa. Faltam poucos dias para a Copa do Mundo. Eu espero que essa Copa seja a Copa das Copas. Nós sempre gostamos de futebol e sempre fomos para os outros países para assistir à Copa, aqueles que podiam e foram bem tratados. Nós temos uma característica, somos um povo alegre, generoso e amigo. Vamos demonstrar nessa Copa se aparecer turista por aqui, porque vai andar turista por todo o Brasil, mesmo onde não tem estádio de futebol e não é cidade-sede. Então, eu peço a vocês isso. Vamos mostrar que somos capazes de receber bem. Nós sabemos que a única coisa que o turista, quando volta para as suas cidades, carrega na mala, porque ele não pode carregar aeroporto, não pode carregar obra de mobilidade, não pode carregar estádio. A única coisa que ele pode carregar daqui é a sensação que foi muito bem recebido, que esse é um país de gente civilizada, educada, alegre e gentil. É isso. Um abraço para vocês. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR TV do Governo Federal.